Eu Nem Queria Sair O Cobre Era Fundo E O Nuno Insistia em Servir Ao Longe Posso Chamar Amigos De Miramar Agora O Cale É Tenor O Bid Vai Entra No Slow A Noite Nem Começou Nem Sei Se Vai Acabar Três E Meia Da Lua Está Cheia E Nem Sei Pra Onde Vou Será A Alma Que Nos Depuleia E Cheio Deste Show Por Isso Leva Nos Ernesto Leva Nos Ernesto Leva Nos Ernesto Lá Leva Nos Ernesto Leva Nos Ernesto Leva Nos Ernesto Já Porque Agora É A Hora Que Eu Posso Brilhar ao teu som Eu não queria sair Mas foi leste o Ernesto E apanhou-me antes de eu ir dormir Eu não queria sair Fiz um gesto ao Ernesto E levou-me aonde eu criei Na praia até o sol se pôr Sou o Michael Douglas de Alvor Do whisky cola na mão Na noite quente de verão A plantar-se tal de calção Estou na faixa no TV Troca o disco, mordisco, amarisco e fuma café creme Só o filtro do Twitter e do Twitter Mais três BPM E nisto já Leva-nos Ernesto Leva-nos Ernesto Leva-nos Ernesto Lá Leva-nos Ernesto Leva-nos Ernesto Leva-nos Ernesto Já Leva-nos Ernesto Leva-nos Ernesto Leva-nos Ernesto Lá Leva-nos Ernesto Leva-nos Ernesto Porque agora é que é hora que eu posso provar ao teu fundo Eu nem queria sair Mas eu vou e não sei se danço Eu nem queria sair Eu nem queria sair Eu nem queria sair Mas eu vou e não sei se danço Leva-nos a nesta marca Eu nem queria sair Leva-nos a nesta marca Leva-nos a nesta marca Já sei se danço Tchau, tchau